Amor só é bom se doer, percante pra o céu lixar Amor só é bom se vai, 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 vai Vai, 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 sofrer, vai, 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 vai Vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se contraver Uma estrela aparecer Na manhã do novo, amor Eu não tô Eu não tô Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai, vai